No motocar, 150 mil e oito aqui Nós estamos fazendo o estraladinho nela Que é o escape, tipo aquele furado no vergalhão Só que é um chiquinho mais forte É isso aí galera, precisou do escape, vou feiar a noite Estamos aqui também fazendo uma adaptação aqui Cortando um polimetezinho Corta aí já, uma parada aí Vamos fazendo o corte do bacalhau aqui Para poder fazer a adaptação Nesse suporte aqui Porque a moto ali era completa Agora nós vamos fazer a adaptação aqui para essa aqui Para poder encaixar aqui no bacalhau Isso aí, polimetezinho, escape está operado O vídeo continua aí galera E aí